Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, aqui quem fala é o Zouzi, bom galera, estamos aí voltando aí com o Eurotruc no canal e uma novidade galera, olha só essas cargas, meu amigo, galera não estou conseguindo passar de 71, não consigo, aí consegui passar para 72, ó o carrinho. Toma cuidado, essa minha carga é estável para Dedéu, e temos um novo mascote aqui no nosso caminhão galera, temos um novo mascote galera, temos aí um Husky Siberiano, não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda. Eu não vou colocar um nome aí galera, deixem aí nos comentários qual o tipo de nome vocês querem que eu acabe colocando aí no cachorrinho, ok galera, tem uma Coca-Cola aqui, Tranquilovski, deixa eu ver o que mais. Aí eu vou bater, nossa, quase que eu bato ali no carro ali atrás, eu olhei no retrovisor aqui do lado direito aqui, a hora que eu olhei, meu amigo. Vamos lá tranquilo, estamos a 65 por hora, vamos a 70 e a 70, porque essa carga é super estável galera, aqui ó, resquise tudo delas, querosene, só que ali ele fala 18 toneladas, mas você tem que dobrar, então é 36 toneladas eu estou carregando, por isso que ela está tão estável, está difícil de puxar. Agora que eu estou conseguindo chegar a 80, ó, meu amigo, acho que se eu chegar mais do que isso e fazer uma curva, acho que eu capoto, sinceramente. Eu estou comendo de chegar numa curva fechada galera, eu não consegui fazer essa bagaça, eu não vou conseguir estacionar, então eu vou ter que apertar enter quando eu chegar, ou eu virar um mito e estacionar, né, se eu conseguir estacionar, meu amigo, eu chamo de caminhoneiro, me chamo de caminhoneiro quer dizer. Temos aí o novo caminhão também, que eu estava esquecendo de mencionar ele, o Scania, acabei comprando ele com essa nova imagem aí, deixa eu ver aqui, entrando no modo câmera aqui, rapidão para vocês verem aqui galera, cadê ele, modo câmera, câmera, estúdio de fotos, modo fotografia aqui, só para vocês verem galera, olha aqui para vocês verem ó, tem um negócio aqui embaixo que agora eu coloquei ó, ficou massinho até, aí ó, o caminhão, temos ali o nosso cachorrão ali ó, Opa, temos ali o nosso cachorrinho, deixa aí nos comentários galera, qual é o tipo de nome aí, que vocês querem que eu coloque aí, eu vou estar escolhendo um melhorzinho, ok galera, então bora lá, dirige. Meu carrinho da viatura aqui, não tem como eu parar não, eu tenho duas cargas aqui, se eu frear aqui vai dar uma colisão ali atrás e feia. Aí, lugar para eu andar 90, eu estou a 70, meu amigo. Só ligar aqui o farol já né, já está ficando tarde da noite, 20 e meia meu irmão, engraçado, nesses países, essas horas assim é desse jeito mesmo, ainda está a dia, está de dia. Aí quando você acorda 6 horas da manhã ainda é noite, madrugada. Agora desacelerar né. Nossa, mas quando ele vai desacelerar, ele vai desacelerar rápido né. Bora atrás desse busão aqui. Meu amigo, nunca vi uma carga tão pesada igual essa aqui. Pagamos 36 de pedágio e bora ver essa carga passando. Meu amigo. Deu tudo certinho. Deixa eu virar aqui meu amigo. Valeu. Muitas graças. Epa, apertei errado. Não, vou deixar assim mesmo baixo. Para que? Eu tenho iluminação suficiente. Eu instalei vários mods galera. Um mod aí que deixa os gráficos mais, como é que fala, sem serrilhado, alguma coisa assim do gênero. Uma textura mais realista. Como podemos dizer. Mais azulado, mais da realidade. Tem um caminhão aí sem carga, está passando a gente aí ó. Meio amigo. E como está a vida desse cachorro aqui, ele só fica com a língua para fora. Nunca tem a língua para dentro. Meio amigo. Esse aí vai ser o novo mascote galera. Husky Siberiana aí do clã. Qual é o nosso destino? Liege. Ué, ali falou Luxemburg. Será que eu tenho que passar por Luxemburg ali? Luxemburg, não sei como é que fala a cidade. É Luxemburg. Vou virar aqui. Meio, eu tenho que ir devagarzinho né, porque se aconteceu com alguma coisa, meu amigo. Vai fuder com tudo. Olha, dá até para ver os postezinhos aí ó, luz mais azulzinha. Antes era amarelo, eu acho. Eu acho que era amarelo. Aí passamos tranquilamente. Nossa carguinha lá atrás está de boinas. Tendemos que virar aqui. Eu não sei para que... Eu não sei o que significa aquele 90 lá naquela placa lá, cortado. Não sei. Acho que deve ser para caminhão. Eu acho, porque tem uma curva fechada aqui. Deve ser para caminhoneiro mesmo. Para não fazer a curva 90 km por hora. Fazer abaixo. Bom, o menos preocupante é que a gente não vai passar no radar em alta velocidade mais. O maior risco que a gente tem que ir agora é só se bater. Temos um posto. O meu personagem está começando quase a ficar com sono, meu amigo. Próxima parada. E descanse em 2 horas e 15 minutos. E o nosso... No, a gente vai chegar lá cansadão. Meu amigo. Bora dar espaço para esse nosso amigão aí. Vai amigão. Vai. Ele não quer ir? Ele não quer? Meu amigo. Vou te deixar no vácuo, hein? Tá bom. Ele não quis passar. Esses boots é o maior pontão, galera. Não tem nem como. Eles esperam a gente passar todo mundo. Na hora que está livre, 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 eles vai e passa. São os boots muito doidão. Aliás, nem é um boot. É o computador, né? É o computador meio zoado. Doidão. E a hora que eu coloquei o motor, galera, é que puxa a carga pesada. Isso aqui não está nem aguentando. O motor deve estar pegando fogo já. E temos as banderolas aqui, né? Temos várias coisas aqui. A gente colocou uma latinha de Coca-Cola, um chocolate aqui. Temos um bloquinho de anotação ali para caso a gente queria anotar alguma viagem, alguma coisa aí. Temos um livro. E temos uma xícarazinha que pode colocar café nela. Para virar aqui, né? Nem lascando que eu vou descer aqui. Depois eu vou ter que fazer aquela grande volta para eu ir para o objetivo. Para a viagem, quer dizer, né? E aí, estamos não conseguindo chegar a 80 quilômetros. É Liege ou é Liege? É Liege. É, aqui para a direita. Que estranho. Ixi, olha lá vem as ruasinhas fechadas, ó. Mima, mima. Estou vendo que isso vai dar B, ó. Eu tenho que ir lá na frente, então, virar. Vai lá. Olha o meu personagem cansado. Meu personagem está cansado. Ai, é... Pera aí, galera. Estou aqui sentando direitinho na cadeira que eu estava deitado aqui já. Acho que até eu estava dormindo aqui no meio da viagem. A nossa carga até que está indo de boa. Nossa, eu também não estou sofrendo aí para subir. Carga em dobro, meu amigo. Isso que eu chamo de caminhoneiro. Por que a gente tem que passar na cidade? Deixa eu até ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ih, não. A gente tem que passar por aqui mesmo. Fui trollede, meu irmão. Eu podia ter feito isso aqui, ó. Não. Fui trollede. Miserável. Próximo mês eu vou olhar o percurso. Para não fazer essas cagadas. Porque passar assim nesses lugares assim é perigoso, galera. Perigoso danificar a carga. Passar em lugar estreito demais. Se bem que aqui é uma avenida, né? Está tranquilo. Não é uma cidadezinha que tem uma ruazinha fechada demais. Nós somos um grande caminhoneiro. Um grande mesmo. Para caramba. Só calma, motorista. Agora a gente vai dormir. Virar para a esquerda aqui, hein. E depois virar à direita. Lá à direita. Falar em espanhol. Falar em espanhol. Busão para... Furou esse 9.0. Eita. Pega. Esse trânsito de hoje em dia. Até no jogo está... Ultrapassando tudo. Vou te contar isso. Aqui, né? Vai que ele abre. Aqui, ó. Também temos o radiozinho, galera. Coloquei. Nossa, não abriu. Vamos lá, né? Dez anos depois não conseguiu passar. Ih, amigo. Fazer uma curvinha aqui mais aberta. E virar aqui. Aí. Falta quanto tempo para ele dormir? Ih, tá. Vamos chegar lá com sono, sono, sono mesmo. Falta 110 quilômetros. Se fosse na vida real, faltaria aqui umas duas horas e meia de viagem, uma hora e meia. Agora aqui não, aqui é rapidão. Aqui é quilometragem mó zoada. Você anda aqui 200 metros, já é um quilômetro já. Já rodamos 980... Não, 980... Ah, como é que é? Ah, não. É a quantidade que a gente pode rodar de quilometragem com combustível. Ah, então dá para a gente viajar por muito tempo, ó. 980 quilômetros que a gente pode viajar. Sem abastecer. E depois eu tenho que ver esses negócios assim de tá aqui. Eita, tô aqui apertando o day aqui. Quase que eu bato. Não, bates. O meu personagem ficou super cansado já. Também 22h45 da noite no junho e meio, amigo. Essas horas eu já estaria quase dormindo. Tô brincando. Estaria essa hora jogando Fortnite ou Arvo. Nossa, a carreira de carro atrás de mim. E eu tô no máximo aqui dessa avenida. Se eu conseguir se alcançar também. Esse aqui é um veículo longo, de 5 metros. Vou dar umas freadas aqui antes de virar, né? Porque... Se não, dá B.O., dá B.O., dá B.O. Não! Não parei eu para olhar isso, não. Ah, não. Não tem muita carreata assim, não, atrás de mim. Pensar que tinha muito carro. Olhando assim pelo retrovisor. Fiquei tanto de farolzinho. O louco. Aqui tem um acidente bem grave, hein? Ou o cara saiu fazendo uns drift aqui. Meu amigo. Que drift foi isso? Bora, caminhãozão. Acelera. Você está ficando cansado. Você deve encontrar um local de estacionamento para descansar. Eu disse, eu sei. Primeiro eu tenho que fazer... Entregar a carga. E depois ir descansar. Porque se eu dormir agora, galera. Minha carga atrasa. Vamos deixar ele subir aqui por conta própria. Nossa, 60. Tem que fazer isso aqui. Fazer farol alto aí. Vai que alguém queira passar. Mas a mesa tem que parar, eu acho. Na preferência para a gente, eu acho. Vou ter que ir a 60. Não, não tem como eu ir assim acima da velocidade. Vai passar a viatura ali, eu vou tomar multa na hora. Nós estamos quase parando já. Tudo isso só para não bater mil, amigo. Daqui a 10 anos, aí chega lá. Nossa, lá. Não sou do meio amigo. 23 e 23 da... Da noite. 11 e 23. Mil amigo. Isso que eu chamo de tempo. Passar rápido. Olha lá. 11 e 27 já. Mil amigo. Quem desse na escola, posso passar assim o tempo. Menos nas provas, né? Você vai lá fazer a prova lá. Você acha que você... Em um minuto vai conseguir fazer assim tão rápido. Olha lá. 5 segundos ele passa, ó. Quer ver? Tá no próximo. 1, 2, 3, 4, 5. É 5 segundos. Cada minuto é 5 segundos. Acho que eu vou colocar depois o tempo real no jogo. Para poder ver como é que fica. Ajuda a fazer umas 5... Não, 5 não. 3 viagens por dia. Como eu sou ambidestro no pilotagem de caminhão, então eu posso descansar a mão agora. Agora eu estou colocando para a direita. Estão quase chegando ali. Eu já estou vendo destino. Estou vendo aqui. Estamos em... 70 km. Essa subida aqui vai desacelerar, então eu não vou nem acelerar. A gente tem que ir calminho. Com tranquilidade. Na paz. Tranquilidade. A gente tem um negócio ali de... Parada de treino. Tem que tomar cuidado, né? Porque se o negócio resolver... Ele passa um treino ali agora... Aí fudeu. Passagem, treino. Não passou nenhum treino ali, não. Mas... Desta vez, não. Estamos chegando aqui, ó. Na empresa. Fazer uma curva aqui aberta. Pronto. Nossa, esse é o limite. Esse é o limite. 30... É... Tento planos por hora. Meu amigo. Multa por dirigir cansado. Primeira vez que eu tomo uma multa dessa no jogo, galera. Primeira vez. Primeira vez. Mas não tem como eu descansar agora. Na hora que eu parar ali, eu vou... Dar uma parada ali e descansar. Porque depois dessa multa aí, vai que vem outras. Ainda bem que é assim, pago na hora, né? Não é que nem na vida real que você paga lá. Entra na bagaceira. Opa. Tão fácil assim de estacionar esse negócio. Mudou as posições de estacionamento. Beleza, mano. Ajudou. Prociliou. Epa. Volta. Pode me chamar de mestre. Eu sou bom demais de estacionar. Pronto. Excelente. Iiu. E sem contar que a gente ganhou. Ixi, tá quase que foi pro meu livro 14, ó, galera. Bom, galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui, deixe aí seu like, vai estar ajudando muito. E compartilhe aí com seus amigos pra poder estar ajudando aí na divulgação do canal e está crescendo, ok, galera? Valeu e até a próxima. E aí